Há palavras que nos beijam como se tivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas entre palavras sem cor, esperadas, inesperadas, como a poesia ou a música. O nome de quem se ama, letra a letra, revelado, num mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam a onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte.